Música Senado aprimora a ferramenta de acompanhamento das contas públicas pelo cidadão. Comissão de Direitos Humanos volta a debater reformas da trabalhista e da Previdência. E brasileiro poderá ter documento unificado de identificação nacional. Música Boa tarde. Representantes de sindicatos protestaram contra a reforma da Previdência. Eles contestaram vários números apresentados na proposta do governo. A todos, bom dia senador. Essa foi a terceira de uma série de audiências públicas sobre a reforma da Previdência, promovida pela Comissão de Direitos Humanos. E até agora, o tom é o mesmo. Rouba o dinheiro do povo, assalta a Petrobras, assalta a nação e vai descontar em cima da classe trabalhadora? Tem que ser preso. Cobrar os débitos da Previdência, dos grandes devedores, ninguém fala. A reforma da Previdência Social, do servidor público, a nível federal, ela já foi feita. Nós estamos hoje com um teto igual ao do regime geral. Portanto, os novos servidores admitidos a partir de 2013 já se encontram no mesmo patamar. Tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, tempo mínimo de 30 para 49 anos para uma aposentadoria integral. É realmente desconhecer que o brasileiro passa cerca de 16 anos sem contribuir para a Previdência, durante sua vida laboral, porque, naturalmente, entre um emprego e outro fica sem contribuir. Com a terceirização, isso vai se agravar ainda mais. Nós vamos ter uma camada de trabalhadores já, depois dos 60 anos de idade, que não vão arrumar emprego e não vão conseguir se aposentar. Isso significa que nós vamos ter milhões de pessoas vagando pela rua pedindo esmola. A proposta de emenda à Constituição 287, de 2016, estabelece a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e 49 anos de contribuição para ter o direito à aposentadoria integral. O que a gente ouve falar é que esses números, essa idade, essa igualdade entre homens e mulheres, vem imitando, copiando um padrão europeu. Mas e o resto do padrão europeu? E a infraestrutura padrão europeu? E as escolas e as creches? Quando é que a gente vai receber esse padrão europeu também? Dizer que essa igualdade de idade é uma conquista para as mulheres, ou como disse o nobre deputado Rodrigo Maia, uma reivindicação das mulheres é um deboche. Para tentar viabilizar a aprovação da reforma da Previdência, o presidente da República, Michel Temer, anunciou na semana passada que vai tirar os servidores estaduais e municipais do texto da PEC 287 e justificou a decisão dizendo que é um respeito à autonomia dos estados. Mas a medida também não agradou. Não é séria com os trabalhadores e com o Brasil. O presidente quer fazer dois Brasils. A Previdência está sendo transformada em um filé para o sistema financeiro, para os rentistas. Eu não acredito que foi alguém do bem que montou esse projeto. Tinha que ter uma quadrilha por trás, que os grandes bancos disseram, olha, monta isso, nós vamos tratar aqui de bilhões e bilhões, vai vir tudo para os bancos, porque ninguém mais vai se aposentar e vão ter que contribuir. Aí o cara vai saber que lá na Previdência não dá, ele corre para o banco, para o fundo de pensão privada, para uma poupança. Reduzir o número de documentos que um cidadão precisa ter é o objetivo de um projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Carteira de identidade, CPF, título de eleitor. Esses e outros documentos serão substituídos pelo documento de identificação nacional. De acordo com o texto, ele será impresso pela Casa da Moeda com tecnologia de chip. A primeira impressão será gratuita. O Tribunal Superior Eleitoral vai armazenar e gerenciar a base de dados do documento de identificação nacional, que será alimentada por outros órgãos, como os Institutos Estaduais de Identificação. O projeto que cria o documento de identificação nacional já foi aprovado pela Câmara. O relator foi o deputado Júlio Lopes, que também é presidente da Comissão Mista da Desburocratização. Para ele, a proposta simplifica a vida do cidadão. O brasileiro, em média, tem 22 documentos e é registrado de forma civil apenas no seu Estado, na sua jurisdição, na sua federação. Isso causa uma enorme confusão quando nós todos temos que nos relacionar no Estado de uma forma mais ampla, nas suas três esferas, no Federal, no Estado e no Município. E normalmente se atribuem vários números ao cidadão no Estado, no Município e na União. E assim, sucessivas inscrições, por exemplo, na rede pública de hospitais federais, no meu Estado e nos demais. No Senado, o projeto, que é de autoria do Poder Executivo, seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o senador Antônio Anastasia. Depois de tantos anos, nós vamos ter no Brasil, me parece, uma identidade baseada na biometria, com a participação ativa, especialmente da justiça eleitoral e dos cadastros que nós temos. O Senado lançou neste mês a segunda geração do Siga Brasil, uma ferramenta que dá transparência ao orçamento da União. A nova plataforma facilita o entendimento das contas públicas, mesmo para internautas, leigos, em finanças e economia. A primeira versão do Siga Brasil foi lançada em 2004 e representou um avanço em termos de transparência das contas públicas. Mas era uma ferramenta voltada mais para o uso de especialistas em orçamento. A nova versão, o Siga Painéis, traz uma opção de navegação bem mais amigável para o grande público, o Painel do Cidadão. Oferece ainda um caminho especialmente voltado para análises das emendas ao orçamento da União. O objetivo é facilitar o controle social dos gastos públicos, criando condições para que a população entenda cada vez mais desse assunto. A gente pode ver aqui, clicando no Painel Cidadão, a primeira página é uma página de pesquisa. É possível você pesquisar essa emenda da União por temas comuns, como, por exemplo, Previdência. Basta digitar aqui, nessa primeira tela do painel, o tema Previdência. Aparecem vários temas relacionados à Previdência. Selecionando os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, você tem uma série de gráficos que tentam traduzir esse tema. Mais embaixo, nós temos um gráfico que mostra a participação do Regime Geral da Previdência, os benefícios do Regime Geral da Previdência, no total do orçamento da União. Uma e mais abaixo, o detalhamento de cada um dos benefícios. Por exemplo, a aposentadoria do Regime Geral da Previdência na área urbana, as pensões na área urbana, aposentadorias na área rural. Em alguns gráficos, há uma explicação do significado de interpretação desse gráfico. Clicando aqui em Saiba Mais, você tem uma explicação completa do que esse gráfico significa. No painel do Cidadão, já existem 800 temas construídos, apresentados na forma de 80 gráficos, que variam conforme os assuntos selecionados. Informações retiradas da base de dados do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, o Ciaf, e que a partir de agora podem ser compartilhadas nas redes sociais, em um formato de fácil compreensão para o grande público. Acho que foi um avanço muito grande. Eu parabenizo aqui o Senado por essa iniciativa, inclusive aqueles que estão à frente desse projeto, o Orlando, a Rita, porque realmente é uma funcionalidade que nos coloca, eu não tenho dúvida, à frente juntamente com os outros grandes países que se preocupam com a transparência orçamentária. Eu acho que essa ferramenta hoje que nós passamos a ter aqui no Brasil, ela seguramente não é inferior àquela que os países mais desenvolvidos têm, no sentido de permitir que qualquer cidadão conheça o orçamento, saiba dos números, enfim, que saiba onde estão sendo os gastos, aqueles recursos dos impostos que nós pagamos. Esta edição termina aqui. Outras notícias ao longo da programação ou na página senado.leg.br.tv. Você fica agora com a sessão plenária desta segunda-feira. Bom, aguarde mais alguns instantes. Obrigado pela companhia e até a próxima.